Olha essa questão de concurso, se 4 garrafas de refrigerante custam R$34,16, então 11 garrafas vão custar quanto? Bom, vamos primeiro achar o preço de cada uma, né? Pegar R$34,16 e vamos dividir para 4. Ah, mas professor, tem que voltar às casas, não precisa não, vamos interpretar aqui que a gente resolve. 34 aqui vai dar 8, 4 vezes 8 vai dar 32, vai sobrar 2, vai ser 21, aqui vai dar 5, 5 vai dar, resto 1 vai dar 16. 16 para 4 vai dar 4, 4 resto 0. E aí duas casas por vírgula, 8,54 cada uma. Só que a gente não quer 1, a gente quer 11, então vamos multiplicar por 11, é facinha essa multiplicação, vem comigo. 1 vezes 4 vai dar 4, 5, 8, sinalzinho demais, mesma coisa, 4, 5, 8. Vamos somar aqui e vamos ver quanto vai dar, 4, 5 mais 4 vai dar 9, 8 mais 5 vai dar 13, né? Vai dar 13, sobe 1 aqui e vai dar 9. E aí volta duas casas decimais daqui, 93 e 94, gabarito, não tem letra aqui, mas é letra E. Bacana, né?